Diretamente do Hospital Junese é o gladiador de Benguela e ele vem diretamente do hospital, certo? Espere-se, Camilo! Vás acabar com ele, não é? Já, já, já... E estás pronto? Já, já, preparei a minha cena, vou apresentar no público. Já, estou pronto. Lembrando que esta batalha faz parte da abertura do evento onde estamos a organizar a semifinal na décima temporada. Tu não te vesti alta. Fugimos do hospital. E ao trazer-te aqui, eu coloco a minha profissão em risco. Então não vale perder. E já que eu serei despedida, que seja por uma justa causa. Estás a escutar? Estás a escutar? Estás a escutar? Estás a escutar? Que é o motivo da minha ausência. Só pode. Eu sumi. Por que fui para o inferno treze vezes. E voltei quatorze. Então não é desmerecer o meu adversário. Desculpem. Não é por mal. Mas eu queria que essa batalha fosse contra o Panchilaneiro. Eu e o Panchi sobrevemos à morte. Então pela primeira vez teríamos uma batalha de imortal para imortal E aí, aviso não te faltaram que não seria inteligente comigo te meteres Cuspiste no prato onde comeste, mas eu já havia cuspido lá antes de tu comeres Nessa batalha, nessa batalha é uma igualdade entre nós, meu parceiro Veste me burlar tipo um saramago, mas me encontraste com espírito tudo de cafinha Te burlei primeiro Eu tenho as teclas de um piano na esquerda, as teclas de baixo na direita Tô de bateco, preto e branco Eu tenho uma raça na esquerda, outra raça na direita O apartheid tá no meio e eu odeio o apartheid Então tô de bateco, preto e branco Tá brincando comigo? Tá brincando comigo? Mata o gás! Essa cê é mais maluco do que eu Essa cê é mais maluco do que eu Minha existência é sublime Eu assisti um filme que no filme deve assistir um filme que o outro tá assistindo filme Eu entendo a obsessão e a sede que você tem de atingir o mundo da fama Mas hoje eu não te vou deixar vencer pelo teu bem Porque na tua banda, quando alguém ganha a batalha, lhe picam com faca Vamos rimar! Por mais difícil que seja Angola é o único país que só consegue dar-me imune O cidadão quando sabe que tá doer Prova disso é que te picaram com faca Te levaram de ambulância Mas quando recuperaste, voltaste a pé Ficaste duas semanas sem tomar banho Dentro dos sujos que existem no mundo Não posso apenas mencionar você Sujo também o Fly Que troca de roupa mais de três vezes por dia Mas só toma banho uma vez Filha da puta Na entrevista com o Fly Você falaste que foste agredido Mas também ocultaste no Fly Que Benguela costa um altamente bandido Fly Você meteu na cabeça de todos os angolanos Que o povo de Benguela são invejoso Porque sou visto a história na versão desse indivíduo Precisas fazer um podcast com o Wiki, Sfaquel e o Tunes E pra saberes do verdadeiro motivo Oi! Oi!